RU 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 É no baile lotadão que a novinha tá que tá É no baile lotadão que a novinha tá que tá Senta, senta na minha pica diva 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 devagar Senta, senta na minha pica diva 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 Senta, 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 senta Senta, senta na minha pica devagar É no baile lodadão que a novinha tá aqui tá É no baile lodadão que a novinha tá aqui tá Senta, senta na minha pica devagar, devagar, devagar Senta, senta na minha pica devagar Senta, senta na minha pica devagar Senta, senta na minha pica devagar As novinhas senta, as novinhas senta As novinhas senta, 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 senta Aaaaaah Aaaaaah Aaaaaah